O ginásio Neibraga recebeu um bom público para o confronto entre Marechal e Pato Futsal. O Pato na condição de líder do campeonato e os donos da casa querendo manter o segundo lugar na tabela. Antes da partida, a direção do Pato Futsal confirmou a saída do supervisor Írio Broll. Com bola rolando, um primeiro tempo equilibrado. Chances para os dois lados. Porém, ninguém conseguiu abrir o marcador. O primeiro tempo terminou em 0x0. Na volta do intervalo, foi diferente. No toque errado de Chimba, Eduardo Jabá puxou o contra-ataque. Tabelou com Jamur para fazer Marechal 1x0. Na cobrança de falta, Jamur rolou para Biel fazer 2x0 o Marechal. O Marechal teve uma chance no tiro livre. Inácio Johnny defendeu. Depois, bola para Vilela. Ele girou e fez o terceiro. Marechal 3x0. Suelton roubou a bola de Johnny e, de longe, fez 4x0 o Marechal. A reação do Pato veio nos minutos sinais. Filipinho cortou o passe e fez o primeiro, 4x1. Logo depois, bola para Pequeno fazer o segundo, 4x2. Na falta de ataque, tiro livre para o Pato Futsal. O goleiro Hulk foi para a cobrança e parou em Gustavo. Mas no ataque pela esquerda, veio o chute de Chimba. A bola sobrou para Pequeno colocar fogo no jogo, 4x3. Faltando menos de 30 segundos, ataque do Pato. E o rebote sobrou para Chimba. Ele mandou para o gol, mas ela foi no travessão. Era o empate. Depois, com um segundo, tiro livre para o Marechal. Jamur foi para a cobrança e fechou o jogo. Marechal 5, Pato Futsal 3. O Pato confirmou a liderança da primeira fase. O Marechal garantiu o segundo lugar. Os times aguardam agora as confirmações da federação para definir os jogos das quartas de final. Um jogo que estava na nossa mão, 4x0, e não pode acontecer isso. Nesse mata-mata aí, é focar, minimizar os erros e jogar o jogo. Agora é cabeça, é foco para a gente conseguir as vitórias aí, se Deus quiser, e ir passando de fase. O time deu umas vaciladas, que não pode acontecer, deixamos abrir muito. Mas conseguimos, lutamos até o fim e quase deu. Não podemos vacilar agora nos playoffs, que vai começar o verdadeiro mata-mata aí. Então não pode vacilar mais, trabalhar para melhorar.